As gopis não podiam ir para a floresta com Krishna e Balarama durante o dia, mas elas ficavam muito felizes ao vê-los quando eles voltavam para Vindavana e eles sempre chegavam tocando suas flautas. Uma gopi disse para suas amigas, é maravilhoso ver Krishna e Balarama entrando na floresta e tocando suas flautas e cuidando das vacas e seus amigos. Outra gopi disse, quanta sorte tem essa flauta de bambu, pois desfruta dos lábios de Krishna o dia todo. As gopis perguntaram, como é possível que uma flauta, que nada mais é do que uma vara de bambu, esteja sempre desfrutando dos lábios de Krishna? A flauta está sempre servindo esse Supremo Senhor. A mãe e o pai da flauta devem estar muito felizes. Assim que ouviram a flauta de Krishna, um servo da floresta olhou para o Senhor com grande amor. Até mesmo as esposas dos semideuses queriam ver Krishna tocando sua flauta. Uma jovem gopi disse para sua mãe, minha querida mãe, os pássaros estão todos olhando para Krishna que está tocando sua flauta. Eles estão ouvindo muito atentamente e estão sentados nos galhos. Parece que eles esqueceram de todo o resto. Só por ouvir a sua flauta. As gopis passavam todos os momentos de sua vida pensando no belo Krishna tocando sua flauta. As gopis amavam tanto Krishna que elas oraram a deusa Durga durante todos os dias de um mês para ter Krishna como marido. Todas as manhãs, antes de ir para o templo, elas tomavam banho no rio Yamuna. No final do mês, Krishna também foi até o rio, quando ele viu as jovens meninas tomando seu banho. Elas haviam deixado todas suas roupas na margem. Então Krishna, vendo isso, roubou todas as roupas e subiu em uma árvore com elas. As gopis que estavam tomando banho não perceberam nada. De repente, quando elas foram sair do rio Yamuna, elas perceberam que as suas roupas não estavam ali e começaram a procurar por todos os lados. Krishna, com um belo sorriso, ele começou a falar com elas da seguinte forma. Minhas queridas meninas, vem aqui, uma após a outra e ore para mim e peçam suas roupas para poder levá-las embora. As meninas se entreolharam começaram a ficar com muita timidez para sair da água e elas começaram a dizer a Krishna meu querido filho de Nanda Maharaja, você é um bom menino e muito querido para nós, mas você não deveria fazer essa piada conosco, porque todas nós estamos ficando com frio paradas aqui na água. Por favor, coloque de volta as roupas que você roubou de nós. Se você não colocar de volta onde você pegou essas roupas, nós teremos que falar com seu pai e sua mãe e reclamar que você está sendo muito travesso. E Krishna respondia, ah, mas meu pai está velho, ele não vai conseguir nem correr atrás de mim. Então as gopis falaram assim, se seu pai não resolver, nós iremos falar para o rei Kansa. E Krishna ignorava tudo do que elas falavam. Krishna simplesmente ficou esperando que as gopis saíssem e implorassem por suas roupas. Então, uma após a outra, resolveram sair da água e ele devolveu as suas roupas. Krishna, ficando muito satisfeito, disse a elas, minhas queridas meninas, eu sei que vocês oraram para a deusa Durga para me terem como marido. Eu prometo a vocês que esse desejo será satisfeito. O fato é que em nossa sociedade, quando o menino faz isso, é algo totalmente abominável. Mas Krishna, ele tinha uns passatempos de relacionamento amoroso com as gopis, que vão muito mais além do que nós estamos acostumados. Krishna não é um ser mundano, não é um ser comum como nós. E as gopis também não são apenas meninas comuns. Krishna está no coração de todo mundo e ele sabe o desejo de cada alma tem com ele. Então como as gopis não viam Deus como alguém que elas tivessem que ter medo, mas o contrário disso, elas viam como se ele fosse o maior de todos os amantes. Então Krishna, para satisfazer o desejo delas, assumiu esse passatempo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.